A Secretaria de Estado para os Assuntos dos Combatentes de Libertação Nacional arrecadou em 2020 e 2021 mais de 14 milhões de dólares. Trata-se de contribuição mensal de 30 dólares americano por cada veterano ao fundo dos veteranos. O secretário de Estado, Gilda Costa Wansoro, disse que os veteranos podem obter créditos no Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste, uma vez que estes têm depósito no valor mais de 14 milhões de dólares. Wansoro disse que os beneficiários de subsídios da pensão de veteranos contribuem mensalmente 30 dólares americanos ao fundo dos veteranos, com o intuito de facilitar os créditos aos veteranos e às famílias dos mártires. O fundo dos veteranos está depositado no banco. Desde março de 2020, mais de 4.580 e 1 veteranos que acessam os créditos totalizam mais 30 milhões para a construção de casas e as atividades de negócios. A Secretaria de Estado para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional socializou já o programa do fundo dos veteranos nos 39 postos administrativos existentes. As atividades destinadas a 28 postos em Dili, Balcau, Lauten, Viqueque e Oikusi estão suspensas devido à situação pandêmica. Verônica Barros e Miguel Costa na reportagem.